Bom, alô pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHobb, sou o time manado, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E aqui tem o conteúdo do Warframe, que é aquela parte da expansão do Daymos, tá? Seguinte, eu vou estar dando início à construção do Helmet aqui Que é ele que vai estar, tipo, sacrificando um Warframe normal pra poder pegar a habilidade dele, tá? Eu não fiz ainda, tá? Eu quero que você acompanhe aqui Ainda falta uma parte que é esperar o tempo passar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui aonde pegar o segmento pra dar andamento E tem umas partes meio chatinhas, tá? Bom, aqui, ó O que você fazer, gente, ó Pra você habilitar lá a troca lá E você vai comprar no vídeo do futuro, tá? Deixa eu pegar aqui na minha forja Falta... Aqui, tá vendo, ó Segmento Helmet, tá vendo, ó Falta 14 horas Então, provavelmente, hoje à noite, eu já venho fazer ele e já fiz o Chaku também, ó Tá vendo, ó Então, provavelmente, em dois dias, a gente vai estar jogando com o Chaku também, tá? Então, assim, como fazer o segmento, tá? Porque, assim, se você vem aqui Sem o segmento, tá? Eu quis também gravar o vídeo assim, antes de estar habilitando Pra você saber como construir Tá vendo, ó Não tem nada aqui, ó Tá? Não tem opção, ele fica falando, e tal Então, não tem como oferecer nada Nem trocar nada aqui, por enquanto, tá? Tá vendo, ó O que a gente vai fazer? Então, eu vou mostrar passo a passo como você tá criando ele, né Esse segmento, tá? É como se fosse o segmento do Dash Wing, da Forja Então, você precisa ter ele pra poder tá criando alguma coisa Como se fosse o segmento do Cavat, tá? Se você vir aqui no Cavat, ó Tá? Você vai ter várias opções Por quê? Quando você insere o segmento nessa máquina Você tem opções de tá mexendo aqui dentro Beleza? O realmente vai ser a mesma coisa Então, eu vou pegar o personagem aqui, ó Tá? E vou com o meu Revelante Deixa eu ver aqui, ó Tô jogando um tempinho com ele também Eu vou passar um tempo jogando com cada personagem Até pra trazer uns vídeos melhores pra vocês, tá? Com relação a builds Bom, a primeira coisa que você tem que saber Você vai ter que fazer a jornada, né Que é essa aqui, ó Pra você conseguir fazer essa troca, gente É um processo bem longo Você vai ter que vir aqui no Codex Isso aqui na jornada, vendo? Coração de Demos Faz primeiro essa missão aqui, tá? Nessa jornada, tá? Feito isso Você vai ter uns vídeos pra upar sindicato Eu fiz já uns 2, 3 vídeos de sindicato, tá? Onde que tá o Demos? Tá aqui, ó Tá vendo? Beleza? Tá nessa área aqui, ó Necralisk Você vai lá Eu vou mostrar assim Tem uma parte Que são velocípedes Velocípedes Acho que isso daqui fala E eles tem umas cores, tá? Você vai entender o que que é A única parte que é mais chatinha de você conseguir O resto Você fazendo os sindicatos aí Upando, jogando Você vai conseguir até com facilidade, tá, gente? Apertar ESC aqui ESC Ó Onde você vai encontrar? Primeira coisa que você tem que saber É o filho? É o filho O filho vai vender o segmento, tá? Deixa eu ver mercadorias aqui, ó Só que o que acontece Pra você chegar nisso aqui, ó Você tem um nível Que é o nível 3, tá? Aonde que é? Você vai vir aqui, ó ESC, ESC Viagem rápida Vou na mãe aqui, tá? Eu já fiz um vídeo que foi ensinando Como subir a reputação Tá vendo a reputação com a Entrati? Ó, tá vendo? Você está no nível 3 Ele só vai liberar lá, gente No nível 3, tá? E aí, assim vai Tem mais dois levels Beleza? Talvez eu subir para o nível 4 Aqui, ó Eu já subi? Opa, desculpa Não, eu tô no 2, né? Não, peraí Aqui eu já É isso Eu vou para agora Desculpa Deixa eu só afetar essa dúvida aqui Isso, eu tô no 3 Próximo level, tá vendo? Ok Beleza Beleza Tal O que você vai fazer aqui, gente? ESC Viagem rápida Filho, tá? Na mercadoria do filho Vamos ver aqui, ó A gente tem aqui, ó Ó, o que temos, ó De segmento realmente, certo? Com os aqui em cima de reputação O que ele pede? Liga Andratal Tá? Você vai ter que comprar isso aqui, ó Precisa bem atenção, gente Tá vendo essa? Liga Andratal Onde que tá? Aqui, ó Aperta o ESC ESC Viagem rápida Otaque Tá? Vamos ver aqui Lembradorias Tá? Ah Eu tenho que comprar Aqui, ó Tá vendo, ó Liga Andratal Eu comprei o diagrama dela Andramal Andramal Liga Andramal Tá vendo? Você compra o diagrama E constrói na sua forja, beleza? Deixa eu ver De novo ESC ESC Viagem rápida Vamos lá no filho Lembradorias Vamos lá O que ele pediu mais? Massa muscular saturada Tá? Isso aqui você vai fazer Vai fazer as missões Essas missões aqui, ó Gente, ó Talvez esse glândio E essa massa muscular saturada Ou você vai conseguir bastante, ó Você vai fazer o seguinte ESC ESC Viagem rápida Mãe Caçadas Faz essa missão aqui, tá vendo? Você vai sempre pegar Alguns 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 Os mob que vão deixar caindo aqui, tá? Faz bastante isso aqui E com certeza você vai pegar, tá? Agora o pouco mais chatinho Esse aqui, ó ESC ESC Viagem rápida Vamos lá O que é mais chato aqui, ó Vamos ver Magadorias, tá? Ó O que você vai pedir, ó Que é o mais chato Marcador, ó Marcador Velocípide Velocípide Violeta, tá? Eu vou mostrar o que que eu... Ó Tem o violeta, tá? Tem amarelo Tem verde Tem uns bichinhos Você vai ver É tipo umas mariposas, tá? O que você vai fazer? Você vai ter que caçar elas Beleza? Vou deixar o jogo aqui solo, ó Tá? E assim Ele tá surgindo em alguns lugares Vou apertar ESC Viagem rápida Na mãe Só pra poder ter o atalho já direto ali, ó Tá? Regou do portal ali Deixa eu jogar o solo Ele aparece Pede umas lagoazinhas Geralmente você Você passa Percebido por ele Você quer matar Então assim É Você vai usar Espingada de caça, tá gente? Pra poder pegar eles Eu só passo aqui Pra vocês verem Vou tentar pegar um Mas se eu não pegar nenhum deles Eu vou tentar Tentar marcar um Ele que eu achei Com mais facilidade, tá? No mapa Inclusive eu peguei um verde Bem raro Ó Primeiro que eu vou fazer, gente, ó Espingada de caça Esse lado, beleza? Tá aqui Show Vamos lá Deixa eu show só Geralmente, gente Ele fica Onde você encontra Esses negócios de caça Aqui Você vai encontrar bastante dele, tá? Vou apertar ele aqui, ó Onde eu encontrei bastante, ó Eu encontrei aqui, ó Nessa parte aqui, ó Deixa eu dar um Encontrei muitos deles aqui Mais ou menos aqui, ó Aqui em cima, tá? Encontrei também Aqui, ó Que é perto de Cerebum Magna Vamos dar um pulinho lá Pra ver Vou apertar M aqui E vamos aqui, ó M de novo Opa, M E M Opa, M Aperta aqui, ó Eu marquei, ó, gente Com o botão direito do mouse, tá? Ó Beleza? Vamos lá Agora eu vou aqui, ó Com o Nashwinger Vou até deixar equipado aqui, ó Que também dá pra fazer isso aqui, tá vendo? Eu não sabia que tinha essa tática, entendeu? Você pode deixar equipado Pra tentar achar Tá? Vamos lá Ó, tem um cachorro, ó Aventar que tô aqui, né? Ó, tem um cachorro aqui, ó Cadê o cachorro? Não é isso que eu pegar Mas eu tô aproveitando E pegando os cachorros também, tá? E também você pode fazer isso, gente, tá? Tá fazendo dessa maneira aqui, ó Dá pra não matar as mariposas, né? Só quero aproveitar aqui E se... Calma Ó, eu tô bem aqui, ó Tá vendo? Geralmente, gente Às vezes tem alguns aqui, tá? Ó, não tem aqui, ó Mas tudo bem Não se preocupa A gente vai tentar achar planos um Pra mostrar o que são eles, entendeu? Ó, aperto aqui o quê? Tá, usa o atalho Mesmo com o Nashwinger Eu consigo usar, tá vendo? Vamos lá Geralmente, gente Você vê esses pontos de caça aqui, ó Na água, tá? Pera aí Eu vou tentar achar aqui, ó Pra vocês entender, ó Vou tentar achar um aqui no lago, aqui Eu sei que tem uma variação aqui, tá vendo, gente? Aqui, ó No M, ó Também aqui, ó Vome em uma hora Tá Eu achei Eu achei mais deles, tá? Quando fica em Fez Do que em Vome, tá? Eu vou tentar entrar aqui, ó Nesse lado aqui agora Vou marcar aqui, ó Beleza? Vamos lá Nesse marcador aqui, ó Sempre perto de uma região que tem água Pode dizer que isso aqui é água, né? Eu encontrei bastante dele, tá? Aqui é uma região que eu encontrei bastante deles Deixa eu só Aproveitando aqui Eu tô fazendo uma... Vou pegar uns peixinhos pra lá É, aqui eu já encontrei bastante deles também, tá, gente? E aí tem uns peixe E aí tem uns peixe Vamos tentar achar pelo menos um aqui, ó Tentei paciência Tem uns peixe aqui no... Aquilo que temos aqui É o cachorro ali Tem três? Bom, vou pegar aqui, gente Como esses bichos são chatos Cadê o outro? Aqui Eu tô aproveitando... Eu quero pegar o Velocips, tá? Mas tô aproveitando aqui Que tem cachorro Com essas peixes que estão aqui, né? Mas você pode usar... Só usa a melee, tá, gente? Porque usando a melee Você consegue ainda depois estar... Trocando Vamos lá Aqui não achei Vamos lá, pegar ele de novo Ó, uma outra daqui Eu encontrei também bastante, ó Deixa eu achar aqui, ó E foi aqui, ó Aqui, tá vendo, ó Aqui também encontrei bastante Vamos lá de novo ali Nesse ponto E aqui E tem uns horários, assim Aqui, ó Deixa eu... Cadê? Aqui, ó Vamos pra ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Que é bem na escadaria que você desce, né? Na escadaria que você desce Deixa eu pôr aqui de novo o rifle Que é bem na escadaria que você desce, né? Ó Peixe... Poxa, eu queria mostrar um... Você vê como ele é chato, né? Calma aí, gente Vamos apontar a cama nessa hora E quando eu tava fazendo caçada Aparece muito deles, né? Vamos lá E pior que você tem que pegar o violeta Se você pegar qualquer cor Né? Você tem que pegar o dele violeta Geralmente, no FES Fica mais fácil pegar esse aqui, ó Eu vou tentar pegar o outro, verde Tá? Vai ser mais fácil O verde eu peguei mais aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Vou subir de novo lá E vou pôr lá marcado Vou esperar ele aparecer lá Vamos lá Fica lá, aquele ponto lá mesmo Gente, se ele aparece muito aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Ó aqui, ó Achei, tá vendo? Ó, olha só Então esse aqui, ó Deixa eu pegar outro também aqui Ó, esse aqui, ó Tá vendo? Sai teste Esse aqui é o verde Tá vendo? O verde Eu peguei bastante facilidade aqui Mas esse bicho é uma desgraça Você tem que pegar o violeta Ai, sai da minha cabeça Entendeu? Não precisa ficar sabendo onde tá o verde Os outros Eu peguei mais Quando tá no Quando tá na outra Peraí Charada chato Vai pra lá Me solta Maldito bicho Vai pegar na cabeça Vou falar qual cabeça vai pegar Ai, desgraça Sai Ai, demônio Ai, que bicho maldito Solta, desgraçado Vamo lá De novo Gente, vamo lá Vou aperter aqui, ó Tá? Então, que acontece Mesmo assim Puta, eu vou dar uma Paz Sua maldição pra lá Graça Deixa eu gravar o vídeo Bicho maldito do cacete Seguinte, vamo lá De novo Tá? Aqui Essa região aqui, ó Foi que eu peguei Com mais facilidade o verde, tá? Então vocês vão Vão ver aqui Tá? O verde Vamo marcar aqui, ó Vou marcar a ponta aqui, tá? Então é o seguinte, ó Tá vendo aqui, ó Tá? Aqui, ó Que é Cerebrum Onde que eu achei mais O Violeta Pra vocês entenderem, ó Deixa eu pegar aqui, ó Vou falar certinho pra vocês, ó Essa região aqui, gente, ó Exatamente aqui, ó Essa região aqui, ó Pera aí No mapa Pera aí Aqui, ó Aqui que você vai ficar procurando Quando eu tiver aqui, ó Não vome, mas o Fest Você vai vir pra cá, tá? Nessa região aqui, ó Tá? Mais ou menos aqui Nesse ponto aqui, ó Tá? Nesse ponto aqui, ó Nessa região aqui, ó Tá? Ó Cera Glio Infestado, tá? Então você vai vir pra cá E aqui Deixa eu ficar Ficar no Fest Seguinte com mais facilidade, tá? Então é bom que aqui A gente já tem já A localização do verde, tá? Só que a gente não quer o verde A gente quer o Violeta E você vai ficar caçando aqui Deixa eu entrar lá Porque eu peguei muito mais Quando eu tava aqui no Fest, tá? Olha em hora Isso aqui muda, tá? Deixa eu aparecer mais verde aqui E vou tentar ir lá também Isso aqui Ah, essa Pestzinha Deixa eu aparecer mais verde aqui Quem sabe lá, né? Ou lá naquele pontinho, ó Ah, tá bem do lado, ó Bem aqui, ó Deixa eu já equipar aqui Quem sabe eu pego um verde aqui Verde não O... Violeta Ah... Porque também é um Violeta pra vocês Mas eu vou acabar... Mas pode ficar com a Anacal Que é pra cá, entendeu? Essa regiãozinha aqui Você encontrar com mais facilidade Aqui é uma regiãozinha que eu peguei bastante Dei também, ó É Aqui é uma pontinha É só tirar essas... Testes, bicho Aí você quer pegar uns bichinhos Eles não deixam É Aqui não tá tendo essa hora aqui Ó, vamos apertar o M aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá? Ó, tô aqui, né? Essa região aqui é assim, ó Tudo aqui, ó Mas eu posso vir pra cada um também, tá? Vai ser mais... Mais fácil Me solta Vamos lá no 1 ali, ó Quando eu marquei Ó, você viu que eu peguei ali, ó Esse Ganglion também É fácil de pegar Praticamente você vai pegando ele Com facilidade, tá? Só tirar a dúvida aqui Eu queria pegar pra você fazer mais um Aqui Ó, peixe tem de monte, né? A gente não quer peixe A gente quer Mariposa É, Mariposa Que lá Bom, mas gente Pode confiar aqui, tá? Você vai ter que ficar caçando Esse maledito Eu vou Depois fazer uma mapinha Né? Com todos eles certinhos O horário Deixa eu ver Se eu tiver uma dúvida aqui Porque aquele rosinha lá Que é o violeta Ele só apareceu mesmo Quando tava vermelho Aqui Aqui peguei bastante, gente Aqui, ó Aqui sempre peguei um monte deles Mas vou esperar da festa Ó, vou marcar no mapa aqui Você vai pegar aqui Nesse ponto aqui Vou apertar em mim aqui Tá, ó Tá vendo? Aqui, tá? Essa região aqui, ó Beleza? E vem o bicho No meu pescoço Veio doido No meu pescoço Então não sai essas Não sai essas Cuxinganga velha Mas me deixa Desgasta Nossa senhora Pensa numa coisa chata Que eu tô fazendo vídeo Quando tem esses bicho Vai falar Ah Vou chupinhar Pescoas de outra pessoa Malditas Tá? Então aqui Vocês vão tá pegando O Deixa eu pegar uns peixinhos Aqui, ó Deixa eu ver se tá aqui Esse peixe já dá Nossa, que legal Esse aqui também é um peixinho Nossa, que estranho a minha cara Esse aqui, né? Esse aqui é grande Aí, ó Tá? Então eu vou deixar aqui O vídeo Pra não ficar muito longo Mas vocês entenderam Como que são eles, né? Então essa região aqui Você vai virar o tal verde Tá? Deixa eu pegar mais um Desse aqui Só pra tirar gosto Saideira Tá? Aqui, ó Então vamos lá M Aqui Você Em cima desse cérebrum Aqui Você pega o verde E nessa região aqui Mais ou menos Você pega o violeta, tá? Mas Deixa eu dar aqui o fast Beleza, gente? Vou só extrair aqui Pra esses bichos Não ficar a gente no saco Quem sabe no caminho A gente não pega nada, né? Nada que dá sorte Daí Deixa eu deixar o likezinho No vídeo Que a gente tá Meio que descobrindo Descobrindo algumas coisas aqui, ó Tá? Tá? Tá indo pra extração Eu acho que eu tinha visto alguma coisa aqui Mas não era, não É só um brilho, só É, não tá aqui Ó, vamos pra extração Tá? Opa! Não é E aqui, gente Um detalhezinho Quando você chegar aqui, ó Sem ficar esperto aqui Já tem muito cachorrinho aqui dentro Quando eu tô extraindo, tá? Então vamos lá Só pra você ter uma ideia Do que seria, né? Eu tava falando Eu peguei o verde, né? E o verde é raro pegar também, viu, gente? Esse verde que eu peguei aqui É raro, tá? Você vai procurar o violeta O verde eu não sei pra que serve ainda Mas vai pedir Ah, pode ser que vai pedir Tá? Ó lá Tá vendo aqui, ó Marcador, tá vendo? Ó lá Velocipte verde Então você tem que achar isso aqui, ó Tá? O Velocipte Violeta Beleza? E você vai procurar lá, ó Beleza, gente? Então deixa o likezinho no vídeo Infelizmente eu não consegui achar Mostrar pra vocês na live Mas eu peguei, tá? E eu peguei muito fazendo missões Mas sempre você tem que pegar o quê? Usar o tranquilizador lá Pra capturar Você não pode matar ele Beleza, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí E até mais tarde Eu aí Acho que hoje eu já faço A parte do Remit lá Abrindo Beleza, gente? Então um abração pra todo mundo aí E obrigado pelos likezinhos aí Pra você estar ajudando Falou, pessoal Então amanhã a gente vai ter live Falou, pessoal Um abração pra todo mundo aí E valeu E bom domingo